Convenção Abras 2015 Em um mundo cada vez mais plural, é preciso repensar nosso negócio, os diferentes consumidores, os vários perfis, personalizando o atendimento. E para diferentes públicos, diferentes visões, mix de produtos, estratégias e serviços, criando um supermercado para cada consumidor. E valorizando o mesmo evento para todos os varejistas. Um encontro com as maiores lideranças do setor supermercadista. Uma conversa com quem decide, quem aponta caminhos, quem cria soluções. Reunindo profissionais do setor, fornecedores e autoridades. A pluralidade de caminhos passa por aqui. Pluralidade de visões. Presidentes e diretores das 220 maiores redes de supermercados do país. 27 associações estaduais que formam a entidade. Supermercadistas de toda América Latina. Os maiores fornecedores. Membros do governo. Cada um somando ideias, perspectivas, experiências e inovações. Para um negócio focado no indivíduo, trazemos a visão coletiva de quem revoluciona, inova e abre caminhos. As melhores palestras nacionais e internacionais de importantes nomes da cadeia de abastecimento. Mantendo a tradição de trazer sempre personalidades de grande expressão, este ano teremos... Marlin Hutchins. O maior encontro de lideranças do setor supermercadista. Reserva em sua agenda. Bourbon Convention & Spa Resort, Atibaia, São Paulo. 15 a 17 de setembro. www.abras.com.br Convenção Abras 2015 Um supermercado para cada consumidor. Dr. E 19 a 17 de setembro. Pero size é muito importante o nosso compromisso. Sabemos o nosso propriedade do sistema.